E se fez melodia e as almas sorrirão Nas batidas tão mágicas dessa canção O amor que nos une será para sempre Sissimi Taua, Sissimi Taua diz que somos iguais Aquilo que passou vou deixar para trás Sissimi Taua, claro como a água que a chuva nos traz Sissimi Taua, nós somos iguais Eu nunca esqueci Juanita Um olho azul e um verde Escutem o que eu vou dizer Aprendi pela experiência que o lugar ideal para salvar vidas é o campo E não um escritório Lembre de mim Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Se esforce para sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Quem conhece alguém que supere o Gaston Uma espécime raro e impressionante É nosso grande Gaston Terá, terá o horror E assim há de ser E assim foi escrito Nas estrelas e páginas Atende, Vargas, atende Espera João, onde você está? Estou saindo, estou saindo Vem logo, não dá para eu ficar muito tempo parado esperando aqui não Vem Eu subi ao fio mais alto, chorona Pra ver se te encontrava Eu subi ao fio mais alto, chorona Outros homossexuais Mas daí a minha filha A nossa filha Casar com gay? Ah não Você vai ter que desistir desse casamento Quanto antes? Eu já falei isso Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre-te Me